E ainda nessa cerimônia sobre o novo marco regulatório da mineração, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as manifestações em todo o país. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá traz ao vivo pra gente mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff disse que os atos isolados de violência contra a pessoa e contra o patrimônio público e privado devem ser coibidos e condenados com vigor. Mas ela elogiou o caráter pacífico das manifestações que vêm ocorrendo desde a semana passada. Dilma Rousseff disse que os manifestantes estão enviando uma mensagem principalmente aos governos. De acordo com ela, à medida que o Brasil melhora, mudam as exigências da população. Dilma Rousseff disse que com mais acesso à educação e a emprego e com a elevação da renda, estão surgindo cidadãos que querem mais e que têm direito a mais. Ela afirmou também que o governo federal está ouvindo essas reivindicações e está comprometido com a transformação social. Para Dilma Rousseff, as manifestações mostram a força da democracia brasileira. O Brasil, hoje, acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia. A força da voz da rua e o civismo da nossa população. É bom ver tantos jovens e adultos, o neto, o pai, o avô, juntos, com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, dizendo com orgulho, eu sou brasileiro e defendendo um país melhor. O ministro Gilberto Carvalho também voltou a falar hoje sobre as manifestações. Nós, de um lado, saudamos como absolutamente uma novidade importante para o país, essa disposição de participação, essa disposição de querer influir de alguma forma nos destinos do país e das cidades. Saudamos com muito entusiasmo. Ao mesmo tempo, evidentemente, que nos preocupa termos os ouvidos abertos para esse grito que vem das ruas e sabemos interpretar o que significam essas manifestações. Sem dúvida nenhuma, é muito positivo quando a sociedade participa, quando a sociedade quer se manifestar. E agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, difugou um estudo sobre o impacto de duas medidas do governo federal sobre o preço da tarifa de transporte coletivo urbano. De acordo com este levantamento, a desoneração da folha de pagamento das empresas de transporte coletivo, feita no ano passado, e a isenção de piscofins, que começou a valer em maio deste ano, permitem uma redução de, em média, 20 centavos na tarifa de transporte coletivo nas principais capitais do país. Isso permitiria uma redução no preço da tarifa, ou então um reajuste menor, ou ainda o congelamento desses preços. E também hoje, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana aprovou uma resolução que recomenda a proibição do uso de armas de fogo e de armas de baixa letalidade em manifestações e eventos públicos. Este documento vai ser enviado aos órgãos federais, municipais e estaduais, que têm relação com o objetivo, com os objetos desta resolução.